Se você é do tipo competidor e é fã da trocação de tiro online, reunimos abaixo uma lista com os melhores jogos de tiro multiplayer para você jogar pela internet em 2021. Embora a maioria dos jogos de tiros atuais tenham algum tipo de modo online, selecionamos apenas aqueles com suporte online mais relevante, ou seja, os que reúnem muitos jogadores. Então, no vídeo de hoje, vou te mostrar os 10 jogos de tiro online que com certeza você já jogou algum deles. Acompanhe comigo até o fim, você está no canal te informando e seja bem-vindo a mais um vídeo. E o número 10 da nossa lista é Counter Strike Global Offensive, o famoso CSGO. O jogo já está na ativa há quase 10 anos e continua como uma base crescente de jogadores ativos. Se mantendo extremamente fiel às suas raízes, Counter Strike inovou muito pouco ao longo dos anos, mas não deixou de aprimorar seus gráficos, corrigir seus problemas mais sérios e também fez um bom trabalho em balancear armas e mapas. Hoje em dia, o jogo é consideravelmente mais variado do que antes, permitindo que os jogadores usem mais armas de forma viável. O CS me lembra a época dos Corozone e Lan House. Quem lembra? Nostalgia, né? E o número 9 da nossa lista é Valorant. Valorant, criado pela Riot, especificamente para ser o maior concorrente CSGO, Valorant, continua crescendo muito em popularidade desde seu lançamento. Com mecânicas e dentes da Counter Strike, o jogo apela a um público maior com suas mecânicas um pouco mais simples, gráficos mais chamativos e jogabilidade mais amigável. Seguindo uma identidade visual mais próxima de Overwrapped, tudo que você vê no jogo é mais atraente do que em Counter Strike, como mapas, armas, personagens e skins. Mesmo assim, o valor competitivo do jogo continua altíssimo, permitindo um nível tático muito aprofundado. Skins já são tradição entre os jogadores de games online e em Valorant, a oferta de aparências para armas e acessórios é vasta. Os itens que podem ser adquiridos na loja do jogo são exclusivamente estéticos e não afetam a jogabilidade de qualquer forma. E o oitavo da nossa lista é Fortnite. Um dos maiores fenômenos da atualidade, Fortnite pode não estar no auge do seu sucesso como esteve há pouquíssimo tempo atrás, mas ainda junta uma base insana de jogadores ativos. O jogo, que varreu o cenário dos Battle Royals, continua mantendo sua fórmula de sucesso com diversas parceiras com empresas grandes e constantes atualizações de conteúdo. Sempre que um grande novo patch é lançado, Fortnite consegue se renovar. Outro ponto positivo de Fortnite é ele ser versátil. O jogo é compatível com o teclado e mouse no PS4 e Xbox One, que permite que você jogue de igual para igual, conforme a Epic libera o multiplayer cruzado entre plataformas. E o sétimo lugar da nossa lista é PUBG. PUBG foi o jogo responsável por colocar o gênero Battle Royale no mapa. O jogo segue uma linha muito mais realista do que a maioria dos jogos do gênero, tentando manter uma relação direta com as armas correspondente no mundo real, tanto em termos de balística quanto na física do jogo em geral. No geral, PUBG é um jogo para um público muito mais hardcore do que Fortnite e que preza por uma gameplay mais tático e menos baseada em velocidade. Além do mais, PUBG anunciou recentemente um novo jogo mobile da franquia, que se chama PUBG New State, Battle Royale que colocará a franquia em um cenário futurista. E o sexto lugar da nossa lista é Apex Legends. Embora tenha caído muito de popularidade desde seu lançamento em 2019, Apex Legends continua na ativa e ainda está entre os melhores jogos de tiro de 2021. Um dos Battle Royales mais frenéticos que existem, o jogo adicionou ao gênero diversos elementos até então não presentes em outros jogos como personagens com habilidades próprias, ressurreição de aliados, corridas na parede, saltos de alturas gigantescas, teleportes, invisibilidade, etc. Eu já joguei e achei esse jogo marcante, com seu estilo de arte incrível e jogabilidade dinâmica. Emoção do início ao fim da partida, é com certeza um grande jogo da categoria Battle Royale. E o nosso quinto lugar é Destiny 2. Da mesma desenvolvedora de Halo, Destiny 2 pode não ser sempre lembrado entre os melhores FPS do mercado, mas certamente é merecedor. Além da ação inerente aos jogos de tiro, Destiny 2 possui muita ênfase na aventura e oferece um conteúdo vasto e cenários de tirar o fôlego. Seguindo também a mesma linha de diversos jogos atuais, Destiny 2, o jogo também conta com alguns elementos de RPG como sistema de níveis, classes, PvE e PvP. E o nosso quarto lugar é Battlefield 5. O mais recente representante da franquia Battlefield, o Battlefield 5 mantém suas mecânicas clássicas, mas insere um nível maior de realismo ao gameplay. Diversos modos de multiplayer e uma campanha singleplay dividida em várias histórias de guerra, fazem com que Battlefield 5 não deixe nada a desejar em termos de conteúdo. Além disso, seguindo as tendências atuais, o game também possui um modo Battle Royale, que conseguiu assimilar muito bem as características da franquia. Trabalho em grupo, diversos veículos e pura destruição. E o nosso terceiro lugar da lista é Overwrecked. Overwrecked conseguiu inserir com sucesso diversos elementos de jogos RPG no gênero FPS. Mesmo sendo um jogo de tiro, o game oferece classes como tanques, suporte e DPS, diversas habilidades diferentes como flechas, escudos, magias, bazookas, ganchos, saltos, teleportes, invisibilidade e etc. Overwrecked também conta com diversos modos diferentes e mais de 30 personagens, o que torna o jogo muito variado e divertido. E o nosso segundo da lista é Tom Clay's Raybon 6 Siege. Mais um jogo que não é para os fracos. Raybon 6 Siege é uma FPS extremamente tático e com uma curva de aprendizado bastante desencorajadora. Aqui, o foco nos reflexos e na velocidade é muito menor, e o elemento estratégico e o trabalho em equipe falam muito mais alto. Jogado em times, cada um tem seus objetivos próprios e uma fase de preparação no início de cada round, onde cada jogador precisa desempenhar seu papel muito bem com base nas habilidades do seu operador. Reconhecimento de papa, paciência e leitura são essenciais antes mesmo da trocação de tiro começar. É, nesse jogo o trabalho em grupo é essencial. E o nosso primeirão da lista é Call of Duty Razzoni. Call of Duty Razzoni é o mais recente Battle Royale da franquia mais famoso no mundo dos FPS. Apesar de ser um jogo extremamente pesado, o game bateu diversos recordes desde seu lançamento, devido ao conteúdo absurdamente vasto, mesmo para um jogo puramente Battle Royale. Inúmeras armas, veículos, opções de customização e contratos para ser completados no meio de partidas são apenas alguns dos elementos que você encontra nessa obra-prima. Call of Duty Razzoni é um jogo gratuito, free to play, porém, o jogo tem um update gigantesco, virando os 200GB. Pesado, né? Ah, mas sim, e você? Você, eu tenho certeza que você já jogou algum destes jogos que comentei, certo? Então aqui, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou ler cada um e responder vocês. E se você gosta de assuntos e curiosidades relacionados ao mundo dos games e achou esse conteúdo interessante, dê um joinha e se inscreva aqui no canal. Dessa forma você estará ajudando esse vídeo a criar relevância aqui no YouTube. E, fiquem ligados, traremos vídeos novos toda semana e até o próximo vídeo. Valeu! E, fiquem ligados, traremos vídeos no YouTube.